Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer tipo de professora! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal! Alice, traz seu caderno pra corrigir! Tá aqui, tá aqui, professora! Errado! 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 Alice, você errou tudo! Mas professora, a minha mãe disse que tá certo! Sua mãe não sabe de nada! O que é mixar, clara, fria, laga, urru? Você não sabe, Alice! Você levou um zero! Oi, turminha! Oi, professora! Hoje eu vou corrigir os cadernos da primeira da fila, clara! Tá aqui, professora! Claro, você não fez o dever de casa! Hum, sabe o que é, professora? É porque eu tava passeando com a minha mãe e foi muito legal! A gente foi no chave, tomou saldete, foi no clube, andou de bicicleta, a gente fez muitas coisas! Mas aí acabou não dando tempo! Tá bom, claro! Mas amanhã você vai fazer! Tá bom, professora! Boa tarde, professora! Deixem de enrolação, porque hoje eu vou corrigir os cadernos! Sara? Ah, do que você está esperando? Certo, 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 errado! Você está precisando estudar mais! Bom dia, queridos alunos! Bom dia, querida professora! Hoje eu vou corrigir os cadernos! Sobreira, vem aqui! Oi, professora! Oi, querida! Sabe, professora, eu queria trazer uma só pra você, mas não tinha lá em casa, então eu trouxe uma canhaba, uma laranja e um tomate! Hum, que delícia! Vai até comer! Mas e o caderno? Sabe o que é, professora? Eu acabei deixando em casa, as frutas estavam tão pesadas! Amanhã você traz! Nossa, essa professora é muito doida, né? Ai, tá de louca! Ah, pirata! Celeste, tenta me deixar o louco aqui! Vou corrigir os cadernos! Corre isso e tá aqui! Tá de marão, tá de marão! Vocês não me dão o cego! Deixa quieta, não! Matheus, vem aqui pra eu corrigir o seu caderno! Tá de marão, 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 tá de marão! E essa daqui que você não fez? Eu tive uma dúvida! Mas eu não passei matéria no quadro! Devia ter estudado mais! Mas eu estudei! Se vira, o problema é seu! É só um... Ótimo! É só um... Tá de marinho! Obrigado.